Deixa eu ver, não, você tá com nós Ó galera, já tem um vindo ali Tá vindo agachadinha ali Tá achando que não tem ninguém vindo ali, coitado Já foi parceiro Nossa mano, nem vi os caras vindo pelas costas Errou Vem, vem, não vai brincar de zigue-zague aqui Errou, vem, 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 vem Ah valeu, valeu, mata ele, mata ele, depois você me levanta Sem problema não se eu morrer Ah, tem dois mano, tem dois Só tinha um, hora que você chegou, outro veio esse cuzão aí Mano, o cara é tão mesmo que eu cheguei na frente dele Eu tava no limpo e ele escondido E eu consegui levar ele no arco Tô bem Deixar um presente aí pra eles aí, peraí Não tem ninguém em cima não Ó, deve ter um vindo aí ó Deixa eu subir não, mandar um presente lá pra eles Se ele é, já era Pronto, vamos lá Tem um aí embaixo Vamos ver engolirem essa Achei que eu tinha acertado a fumaça nele Tem um indo aí, vai bater de frente aí Eu não sei quem tá na porta Ah sim É, eles tavam junto, esses cuzão tão andando junto Não me viu, a tanque é burra Oh, filha da puta Ele tá caído Ah, já morreu, filha da puta Tá de batatão aqui Dá uma rave desses caras que só jogam de batatão Nossa, tô ferrado Vou ter que correr daqui Vou ter que correr daqui Ah, olha só isso Esse nem tá morto Oh, filha da puta Eu tava me curando O cara me matou Eu vou ficar em cima dele aqui, Malthus Ó, aqui onde eu tô tem um Ó, aqui ó Ó, tá vendo aqui ó Só um Me matou agora Tá sozinho Ó, já pegaram ele já Tá sozinho Tá sozinho Eu caio no fogo do cara Que merda Tá sozinho Eu não quero ver Eu não quero bater o inimigo Com pedaço de pau de mão Boa, 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 boa Boa Já sabia que essa ia levar Aí Que eu via Trouxão ali Pra me executar Merda, boa, boa Eu não quero ir Eu acabei de pedir Que merda Eu acabei de pedir É um Com barbado Cuidado aí Estava vendo que a escada da vantagem estava vindo pra cima Olha aí lá, vai descer Foi mal, mano, levei só aqui Boa, boa, não sei quem foi não, mas boa Olha, estão vindo ali, vamos bajar daqui Vamos recuar, vamos recuar Deixei eles ir pra cima Esse tá, nós tá na vantagem mesmo As vidas tá tudo igual Mano, eu precisava de mais 10 pontos Só pra eu conseguir turnar o arco no máximo Mas peraí que eu vou fazer um negócio Mioque Vamos evitar de correr, mano Pra eles não ter perigo de ver nós no mapa Olha lá, eu tô vendo um lá embaixo E um aqui, ó Joga uma bomba lá embaixo Lá que eu saio dali, ó Que desgraça, cadê esse cara? Foi mal, mano O cara me levou Ele tá aí na frente Ele tem dois Ele tá sozinho, não Tá ele mais um Aí, ó, viu? Tá o três, ó Valeu, tá tudo junto Boa, mano Que isso, hein, mal Ha, 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 moleque Olha lá, só sobrou um trouxa lá Deixa ele vir que ele vai vir seco na sua bomba Não, mas ele vai ganhar Peraí que eu vou tentar ajudar vocês Deixa eu ver aqui no mapa Ó, no momento Eu não vejo ele Mas provavelmente ele vai ter recuado Porque ele tá sozinho Reagrupa você e o Shouts Fica junto Porque aqui nós já venceu Nós já tá vencendo Se vocês ficarem juntos Ele não vai Opa, peraí Ele não vai atacar Não tô vendo Atrás desse caminhão aí Não tá não, mano Eu tô olhando aqui Ah, do grande Vai lá, Shouts Com ele lá, Shouts Ó Você cerca de um lado Ele cerca do outro Aí ele vai ter que ir pra cima de um Não sei Ele subiu? Deixa eu ver aqui Não, eu não consigo ver ele Ele vai ter que vir Ele tá correndo Sem vergonha Ó, tô vendo Ah não, não é Isso, faz caixinha Se ele vier Se ele vier Você saca a bomba Faz tempo Opa Ah, tô vendo Tô vendo Entrou dentro da casa Em cima do andar aí Quem tá indo embaixo? Ele tá em cima Vai agachado, Shouts Porque ele tá usando furtividade Pra vencer isso Dois no mapa Fica agachado Ele vai te ver Ele tá em cima dessa casa aqui Na próxima eu vou jogar de variável Ele tá em cima dessa casa aí, Maltos Ó Ele saiu pra fora, Maltos Vai que você peguei pelas costas Ele tá lá na porta Tentando matar o Shouts Voltou pra dentro Nossa Corre lá, Shouts Corre lá Que ele vai matar o Maltos Fica lá na porta aí Deixa Deixa eu ver aqui Tá não, tá não, tá não Pode ir que não tá não Ó, Maltos morreu Tá vencendo esse viado Eu já mutei esses caras Pessoal que encheu o saco Eu levei dois Hã? Eu levei só quatro Arca é bom em certos mapas Alguns mapas ele não é bom Quer ver? Eu vou jogar de variável agora, mano Você joga de variável, Maltos? Eles é gringos esses caras, ó Maltos? Esses caras é gringos, mano Olha a conversa dele Lalalalalalalala Tava xingando eles aí agora Fuck you, surprise motherfucker É, não vira não Ele é menor de... Opa Não vira porque por ele ser menor É só complicação pra cabeça É, o inglês desse tá meio fake, né O inglês tá meio fake mesmo Eu percebi isso mesmo Enrolada Eu acho que você é brasileiro Querendo dar uma de gringos pra impressionar Eu vi, é um tá dando na paulada Era nem mim que tava dando na paulada Ele é cuzão, rapaz Eu falei assim Eu vou trollar ele Eu vi que você tava perto Eu falei Eu vou ir pra perto do Charles Que ele vai vir seco Que esse porrete veio Ela pega Só que tipo assim Se tiver tunado no máximo É só um na cabeça E você mata o cara Com a mira E você dá só uns cliquinhos O cara me ensinou Que pra você atirar rápido É só você ir Tup, tup Apertar levezinho Suave Se apertar forte Não... É, a gente apavora E quer atirar loucão Vamos ver se eu tô bom no variável Ixi, eu vi em seca aqui Macaxinha tá lá do... Opa, peraí Vamos ver aqui, Maltos Tem um lá, Maltos Vai vir na caixinha Ó, tá do outro seu lado aí, Maltos Boa, mano Boa É seu, é seu Só me dá a cobertura Pra ver se eu pego uma vida Que se eu tomar mais um Eu caio Ah, merda Tem que acabar com isso Ele me deu Já era, mano Já era Tá bom, cara Estou bem Boa, boa Levanta, me levanta Ah, tem um atrás Tem um atrás Já era Tá derrubado Dá pra derrubar